Cinema é na Band. Pra mim chega. Você venceu. Uma corajosa advogada enfrentando sozinha a máfia japonesa. Eles devem ter alguma coisa em mente, alguma coisa diabólica. A arte da extorsão. Filme imédito no cine Chevrolet. Nesta sexta, 10 da noite, na Band. Cine Chevrolet. Oferecimento Cadete 96. Voe mais alto.